Ó, tô levando com a guia pra controlar. Imagina que se é um cachorro que sai correndo e faz o xixi lá. Eu já perdi. Se é um filhotinho, até com a guia pode demorar demais. Então, dependendo do cachorro, a gente leva no colo. Vem cá. A gente não quer ficar no colo agora. Ah, vou demonstrar. Eu levo o cachorro no colo. Porque a maioria dos cachorros, quase todos, não gostam, odeiam fazer xixi no colo. Eles só fazem se estiverem muito apertados. E algumas exceções, porque eu conheço muitos cachorros doidos. Vamos lá? Deve ter gente falando assim, olha. Tapete higiênico no banheiro. Eu acho que a gente tem que adaptar a casa pra eles também. Mas eu já tive namorada que achou isso um absurdo. Na hora de ter que tomar banho, eu tenho que tirar o tapete higiênico. Paciência. A casa deles também, né? Então, vamos ver agora. Então, estopinho, faz xixi. Opa, a vontade veio. Muito bem. E olha se ela já olha. Muito bem. O que ela já tá querendo? Nem foi um xixi tão grande. Mas foi um xixi legal. Aonde eu queria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.